esse vídeo está sendo gravado com o galaxy s7 gold para mostrar definição de cores são tulipas olha que linda está sendo gravado na resolução máxima 4k 4k de telefone olha como está bonita aqui na cidade de lausanne na suíça muito bonita olha as cores são vibrantes muito bonita foco muito rápido muito bom muito bom muito bom